Atenção! Depois o Olimpico Corveia, último Jeddah, segunda parte da curva, Harddolli mantém um corpo inteiro, Uno Glory, quantia certa, e Jamarilha na sua pegada, já a bordo na cabeceira da reta chegada, depois o Olimpico em Fort War, aliás, Ghost for War, Olimpico, Corveia e Jeddah entraram pela reta final, Harddolli por dentro, ela é a ponteira, mantém vantagem de um corpo todo, Uno Glory lá por dentro, ainda é o segundo, quantia certa, em terceiro, em quarto, Jamarilha, na ponta Harddolli, o Bland agora fez correr e vai embora, Uno Glory por fora, Vai em segundo, cruzaram os 200, na ponta está Harddolli, mais Uno Glory, vem na sua pegada, Harddolli, na ponta Harddolli, Uno Glory segundo, Harddolli na ponta, Uno Glory segundo, cruzam a faixa final, depois, quantia certa, e Olimpico e Corveia, largaram os dois e chegaram os dois, hein? Essa é aquela, Renato Barros, Então, vamos lá, Renato Barros,